MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, família! É sexta-feira da Semana Nacional da Família. E aí, a família como vai? Minha saudação a todos que estão me acompanhando. Você que me acompanha todos os dias e sabe que hoje nós estamos no quinto dia de uma novena que tem tudo a ver com a família. Santa Mônica, Santo Agostinho, rogai por nós. Minha saudação a todos que estão a partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430, Evangelizar FM 99.5. O Sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90,9. Região Norte de Santa Catarina e as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Suplico, amparo aos distantes e ausentes. Família, aumenta o som sacristão. Família que reza unida, unida sempre estará. Minha saudação a você que acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto e pelas plataformas digitais, o mundo inteiro. Filhos e filhas, vamos juntos passar essa hora. Escuta, ei, você acredita no poder da oração? Você que acredita que Deus escuta a nossa prece? Eu acredito. Então, mergulhemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reze três vezes comigo. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. E pela terceira vez, Senhor, abençoai e santificai as nossas famílias. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Alguns duvidosos, desacreditados na família, no casamento. Qualquer semelhança, mera coincidência. Os fariseus perguntaram a Jesus para atestá-lo. É o evangelho de hoje. Pasmem. Não fui eu quem escolheu. É permitido ao homem despedir a esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca lestes o que fez o Criador desde o início. Os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os mirar a sua mulher. Os dois serão uma só carne. Portanto, já não são dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Senhor, eu quero me apegar nessa mensagem positiva do teu santo evangelho, de tua palavra revelada. Restaure a família. É, na verdade, um apelo de restauração do plano criatural. É muito mais do que um caso isolado. É mais do que um caso que é exceção hoje. Eu sei que há muitas exceções e, de repente, você está me dizendo, mas não é assim. Mas deveria ser exceções. São casos à parte. Qual é o plano criatural de Deus? O plano criador. Jesus revela. Até contrapondo uma lei que Moisés permitiu pela dureza do coração. Dizendo. Deus os fez. Homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe. Se unirá a sua mulher. E os dois serão uma só carne. Senhor, hoje, de modo mais que especial, os casais. Os casais. Você é casado? Você é casada? Senhor, eu tenho tanta clareza que, se o tronco estiver estragado, os frutos não virão. Ou se vierem com defeitos. Senhor, abençoe o pacto nupciário. Abençoe o sacramento do matrimônio. Não importa, Senhor, quantas razões existem para ir contra. Existe muito maior para lutar. Os dois serão uma só carne. Então, restaure, Senhor, o pacto nupcial. As bênçãos, Deus vai derramar sobre a família. Vai, sacristão, solta o som. O amor e a paz transbordarão. Deus é presença nesse momento. E diga lá na sua casa, no seu trabalho, dirigindo no trem, carpindo, cortando cana. Senhor, faça um milagre na minha vida, como fizeste nas bodas de Caná. Transforme a água em vinho. Repita isso. Transforme a água em vinho. Pela terceira vez, Senhor Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, transforma a água em vinho. Transforma meu casamento. Transforma minha família. Eu creio, Senhor. Eu acredito, Senhor. Eu creio, Senhor. Seremos uma só carne. Seremos uma só carne. É verdade que o Evangelho continua. Dizendo, com efeito, existem homens incap... Por isso, quem despedir a sua mulher e se casar com outra, comete adultério. E o mesmo a mulher. Mas eu não quero ir para este lado. A palavra está aí. Todo mundo já sabe. Então, Senhor, e aí nos apegamos. Salvo o casamento. Eu vou para o intervalo e eu volto já. Volte comigo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus. Eu quero saudar, eu fiquei na dúvida, por isso não o fez antes. Mas saudar hoje é uma rádio que esteve conosco no início e retoma, depois de um tempo, a sua transmissão. Nova Onda FM 91,3 de Pitangui, transmitindo experiência de Deus. Paulo Campos, diretor-geral, a diocese é de Divinópolis. Dom José Carlos Souza Campos. Padre Hélio Cristino é o pároco. Minha saudação, Onda Viva FM 91,5 de Pitangui, Minas Gerais. Filhos queridos, escute este testemunho. Aqui é uma filha de Deus, eu escuto pela rádio Jangadeiro. Pois não. Estou para agradecer uma graça que recebi nas novenas de São José, que o senhor estava fazendo, padre, nas quarta-feiras, recebida. Isso. No marido estava despregado. A gente com o bebê recebeu a vida. Olha aí, segura aí, essa questão. Escutou a equipe, atenção? Estão prestando atenção, gente? A equipe de assessoria está lá para responder as perguntas. Vamos lá, atenção, povo de Deus. Sim, padre. O senhor ia começar sete e quarta-feiras. Sete e quarta-feiras. Pelo ser pregado. São José. São José. Minha irmã pegou, foi e pediu com muita fé o pedido na primeira quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, meu marido recebeu uma proposta para fazer bicos, para poder ir se virando, né? Isso, claro. Ele aceitou. Quando foi na outra semana, meu marido foi chamado para trabalhar. Ô, senhor. E ele hoje está trabalhando. A gente vive bem financeiramente, graças ao emprego. E a gente está muito feliz, muito agradecida. Graça recebida, graça testemunhada. Graça testemunhada. Graça testemunhada. Toca ao sino sacristão São José. São José. Dormindo e intercedendo. Isso mesmo. Meu abraço, filha de Deus, lá da Rádio Jangadeiro de Fortaleza. Rádio Jangadeiro, que é parceira para o 11º Evangelizar é Preciso. Já estamos no coração preparando, está sendo gestado em orações e preces. Filha de Deus, que a paz do Senhor esteja com você. Amém, padre. Deus a abençoe. Você pediu o anonimato. Pode me dizer de que parte do Brasil fala? De Paraná. Paraná. Então, somos paranaenses. O que está acontecendo, filha? Padre, faz quatro anos que eu sou casada e desde que eu conheci o meu marido, ele já fazia o uso do álcool. Ele fazia o uso do álcool, tá. Isso. E mesmo assim, a gente conversa diariamente, eu falo para ele, amor, vamos diminuir. Eu sei que com o passar do tempo, você pode diminuir, você consegue diminuir. Sim. Mais padre. Não. Aí, faz dois anos, o nosso filho nasceu, que tem dois anos, e depois que o nosso filho nasceu, a coisa só piorou. Sim. Principalmente quando tem reuniões de família, que eles falam reuniões de família, mas tem um álcool. Tá. E nesse quarto dia, que tem essa reunião de família, que tem o álcool, a minha casa... Eu acolho, filha. Respira. Respira. Santa Mônica, Santo Agostinho, dia hoje, rezando a novena. Tua casa, continua. A minha casa virou um lugar terrível. Tá. É briga. É ofensas. É... Tudo que há de ruim, padre. Entra dentro da minha casa quando ele está alcoolizado. Tá. Ele se transforma em outra pessoa. Entendo. Eu já não sei mais o que fazer, padre. Eu não sei mais. Eu peço, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dele, meu Deus. Só que ele, meu bom Deus, eu já não sei, padre, mais o que fazer. Eu não sei. Entendo. Filha... Meu coração está destruído. Filha, como é a reunião de família, então, quem participa dessa reunião? Você, teu marido e quem mais? Meu cunhado. Cunhados. Cunhada. Cunhadas. Sogro, sogra. E todos bebem? Quase todos. E todos bebem e todos chegam a embriaguez? Sim. Então... Chegam a fazer muitas coisas erradas. Tá. A família dele tem o hábito, bebe bastante? Isso. A família dele, o pai dele bebe? E o pai dele e o irmão. Tá. Então, você entende, filha? Você casou, e você tem consciência, que você casou com um alcoolista, filho de alcoolista. Isso. E essa é tua cruz. Então, você tem que tomar consciência disso. Que você sabia, eu não estou jogando na cara, eu só estou dizendo que você casou, sabendo, e que é uma doença. Você tem quantos anos? Eu tenho 26. E ele? Filha, durante a semana, ele bebe? Não. Não. É só fim de semana e durante essas reuniões... Tá. E no final de semana, mesmo quando não tem reunião, ele bebe? Bebe. Bebe de, como você disse, de entrar, discórdia, briga, desavença, nem de casa? Isso. Tá. Filha, quando ele está embriagado, não. Mas quando ele está sóbrio, que você conversa com ele, o que ele diz? Converso. Ele concorda em mudar. Faz e fala que vai mudar, fica um tempo. Mas depois já volta tudo normal. Ele não consegue. Ele não consegue. Filha, eu acolho. Acolho a sua partilha. Volta a dizer, é uma cruz. E é o joelho dobrado, filha. É a paciência e a oração. Eu repito. Parece... Talvez você vai dizer, padre, mas isso eu já sei. Mas eu quero reforçar. É a paciência e a oração. E não deve ser fácil. Ainda mais porque a família toda bebe. Então, é um ciclo. É uma história que se repete. Mas, filha... Pela oração e pelo amor, você consegue. Amém. Você consegue, filha. O que você não pode... É não puxe para você o problema. Não é você o problema. Você tem que entender assim. Não sou eu que sou o problema. O problema é que meu marido é doente. A família dele é uma família doente. E você no diálogo, durante a semana, nos momentos de sobriedade. Mas sem ser aquela coisa que a única conversa de vocês seja isso. Aham. Tá bom? Tá bom. Vamos dizer, Jesus, repita comigo. Jesus. Eu te entrego, meu marido. Eu te entrego, meu marido. Eu quero lutar pelo matrimônio. Eu quero lutar pelo meu matrimônio. Abençoe o nosso casamento. Abençoe o nosso casamento. Jesus, afaste para fora da minha casa. Jesus, afaste para fora da minha casa. A bebedeira. A bebedeira. O alcoolismo. O alcoolismo. As ofensas. As ofensas. As discórdias. As discórdias. Cure esta família de alcoolistas. Cura esta família de alcoolistas. Amém. Eu vou para o intervalo e volto já. E voltamos com a leitura orante do Salmo, hoje, 72. Volte comigo. Queridos filhos, você já rezou a música? Fica, Fica Senhor comigo. Força, sacristana. Então, você que está, tem celular, tem internet, vai lá, curta. Você vai no Spotify, Padre Manzotti. Vai agora, vai. Se você deixar depois. Padre, mas o senhor vai para a leitura orante. Calma. Eu espero. Pega lá, Spotify, curta. Fica, Senhor, comigo. E olha, peça para as rádios tocarem. Padre, a rádio não quer tocar. É uma música... Uma música de oração. De oração. E me diga, não há lugar para oração? É, muitas rádios desacreditavam em programas de pára. Faz 15 anos que estão aí. Com a graça de Deus. Na grande maioria, líder de audiência. Fica, Senhor, comigo. Vai. Fica, Senhor, comigo. E com essa... Jovem. Que tem um... Um marido. Uma família alcoolista. Você foi lá no Spotify? Eu estou segurando aqui. Não foi? Eu não estou vendo reação aqui no Spotify. Vamos, meu filho. Você acredita? Acredita nas coisas de Deus? Então vai lá. E manda para os amigos. Vai. Vai indicando lá. Vai. Enquanto você vai fazendo, escute o que as pessoas têm dito sobre a leitura. Padre, leitura orante. Qual vai ser o salmo hoje? Eu quero continuar o 72. 71, perdão. Serve para idoso, criança. Serve para toda a família. Onde? Vai, sacristão. Aqui é uma filha de Deus do Rio de Janeiro. Ontem o senhor falava do perdão. Padre, eu estava sem falar com a minha sogra devido coisas que ela falou a meu respeito. Ele me magoou muito. Eu não conseguia olhar para o rosto dela. Estava sofrendo muito, pois isso me fazia o meu esposo também sofrer. Ah, com certeza. No evangelho de ontem, o senhor falava sobre o perdão. O perdão. Padre, foi então, eu resolvi perdoá-la, jogar este mal que estava carregando. Isso. Dentro de mim. É? Você está em oração e ali, padre, eu comecei a rezar com o senhor. Amém. Senhor, me liberto desse ódio. Te rodo a mágoa do meu coração. Me ajuda, senhor. Me ajuda. Repeti várias vezes com o senhor. Em Cristo, eu quero perdoar. Após o programa, padre, ela veio até a mim e me pediu perdão. Sério? Amém. Obrigada, meu senhor da Santa Chaga. Obrigada, padre Reginaldo, por me ajudar a libertar desse mal que estava me causando tanta dor. Estava fazendo o meu esposo sofrer. Isso, claro. Muito obrigada. Muito obrigada. Graças alcançadas. Graças testemunhadas. Escutou? Povo de Deus. E foi ontem mesmo. Quando ela fala ontem, é ontem que dizia quantas vezes devo perdoar. E eu falava, até brincava, porque o Manzotinho tinha que entender que não era exato, é simbólico. 70 vezes 7? Sempre. E essa filha se apegou. Ela, ó, fica comigo, senhor. Eu estou com problema com a minha sogra. Eu não consigo nem olhar para ela. Gente, isso é forte. Mas você percebe que a decisão, eu vou perdoar. E você percebe como a oração é rápida. Ela, durante o programa, eu vou perdoar. Terminou a tarde? A sogra foi conversar com ela? Fica comigo, senhor. Fica comigo, senhor. Fica com todos aqueles que estão com problemas na família e no casamento. Bíblia aberta, cartilha de oração. Ontem, Salmo 71, oração de um idoso, eu diria oração de todos nós. E vou retomar. Eu sei, amanhã fecha a Semana Nacional da Família. Domingo é dia dos religiosos, religiosas. Domingo é dia de Nossa Senhora Assunta ao Céu. Mas hoje, na missa do meio-dia, eu concluo a semana. Concluo a semana na missa do meio-dia da Semana Nacional da Família. Impressionante que tem gente que está caprichoso. vindos todo dia. Então, a oração, o Salmo, vale para todos. Você foi lá no Spotify? Não? Está esperando o quê? Salmo 71. Ó, Senhor Deus, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que o sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me. Livra-me. Pois Tu és justo. Ouve-me. Salva-me. E aqui você pode rechear estas palavras de intenções. De intenções. Salva-me. Por quê? Escuta-me. Em quê? Ó Deus, se a minha rocha de abrigo uma fortaleza para me proteger. Tu és minha rocha e minha fortaleza. versículo 7. Perdão, 5. Ainda ontem. Ó, Senhor, meu Deus, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti toda a minha vida. Tenho me apoiado em Ti desde o meu nascimento. Tu tens me protegido. Eu sempre e Te louvarei. Ó, Deus, Tu tens sido para mim um forte defensor. O dia inteiro Te louvo e anuncio a Tua glória. Versículo 12. Seguindo. Ó, Deus, não fiques longe de mim. Agora eu quero que você está em casa, está sozinho, sozinho. Eu sei que tem gente acompanhando agora e sei também que tem gente que às 10 da noite estará acompanhando. Na minha cabeça vem isso. Então, às vezes, você está sozinho aí em casa ou está perto de gente numa solidão. Eu quero que você diga na Tua solidão e essa solidão é muito existencial porque você é a sensação de que você tem um monte de gente falando mas parece que não te entende. A solidão de que você diz parece que as pessoas não me entendem, Padre. eu quero que você diga agora Ó, Deus, não fiques longe de mim. Ajuda-me agora, meu Deus. Versículo 14 eu sempre porei a minha esperança em ti e te louvarei mais e mais. Anunciarei que tu és fiel o dia inteiro e falarei da tua salvação embora não seja capaz de entendê-la. Falarei do teu poder Ó, Senhor, meu Deus. Tu tens me ensinado desde a minha mocidade e eu continuo a falar as coisas maravilhosas que fazes. Agora estou velho os meus cabelos ficaram brancos não me abandones ó, Deus. Fica comigo. Fica comigo. Eu vou para o intervalo. Vai lá. Indique para os amigos. Fica comigo, Senhor. Lá no Spotify. Se percebeu o salmo, tudo a ver, né? Bom, eu volto já. Filhos queridos, povo amado de Deus, persistamos na oração. Escute esse testemunho. Eu me chamo Aparecida. Aparecida. Sou da cidade de Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul e eu tenho um testemunho para dar do meu neto, Adria, que nasceu com o pobre Emmanuel dois pezinhos, o pezinho dele era virado para dentro. Eu não me lembro agora, não recordo como é que é o nome. Mas daí eu fiz uma promessa com Santa Rita de Castro que ela ajudasse que ele ficasse bom dos pezinhos, para ser sujeito a gente poder operar ele e para poder ele voltar a caminhar, porque aquilo ele sofria muito, que ficava engessado das coxas até os pezinhos, as duas perninhas que dava dó. Então, tanto ele chorava como eu que sou avó. E daí apareceu um anjo na nossa vida, um fazendeiro que viu aquilo tudo e ficou muito emocionado. Aí foi e ajudou meu filho a levar ele no médico e ele operou e hoje ele está com cinco anos, está andando para todo canto e é um menino saudável, muito lindo, muito lindo. E eu fiz a promessa para mandar a foto dele para o senhor ver ele e dar o testemunho e eu tenho muita fé em Santa Rita de casa e estou muito agradecida. Amém. E obrigada. Aparecida Laurentina do Mato Grosso do Sul escuto pela rádio 9FM de Pedro Gomes. Amém. Meu abraço Aparecida. Você lá de Pedro Gomes Mato Grosso do Sul Pedro Gomes FM louvado seja Deus filho. Louvado seja Deus pelo seu neto pelo anjo que Deus mandou e por você reconhecer que tudo é obra de Deus e um passo a mais pegou o telefone e ligou 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito 2 Filhos você sabe da minha grande e fervorosa devoção das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. filhos eu estou impressionado não fui eu que escolhi há 4 anos atrás acredite foi um presente de Deus por isso é claro que a festa da santas chagas ela está sendo ela é crescente cada vez mais um ano você veio pedir o outro agradecer e exatamente porque muitos querem fazer caravanas e eu sei disso e aqui nós estamos falando com antecedência e estendemos toca o sino sacristão atenção pessoal atenção é sério a festa é sempre em último final de semana de setembro sempre é fácil marcar então do ano para o outro e agora é dia 28 e dia 29 a programação se não está hoje segunda-feira sem falta vai estar no site pelo amor de Deus gente eu já sei de cor e salteada a programação já sei então vamos lá dia 28 e você pensa que é só noite não nós vamos começar às 7h30 da manhã do nascer ao pôr do sol e à noite e no domingo também mas porque as caravanas querem vir e venham nós vamos abri-la abrir a semana preparatória no dia 23 eu me programei se Deus quiser que eu esteja eu estarei dia 23 dia de São Pio de Petreutina cadê a imagem dele cadê a imagem de São Pio dia 23 de setembro dia de São Pio de Petreutina e eu estou dizendo para você você já fez uma prece para ele ele intercessor isso deixa ali sempre na manga porque esse é o nosso intercessor São Pio de Petreutina já começou a pedir uma graça por meio de São Pio ele é o intercessor da obra evangelizar junto com São José Nossa Senhora Madrinha São Pio intercessor então começa dia 23 gente eu estou falando com antecedência eu estou eufórico eu estou acreditando demais nessa semana porque estamos falando de Jesus as santas chagas Mayara que a paz de Jesus esteja com você Deus abençoe Mayara de onde você fala minha filha eu falo da cidade de Juiz de Fora acompanho pelo canal 15 Oh toca a corneta estamos falando de Juiz de Fora Minas Gerais onde foi graças aos nossos associados a você que é fiel que colaborou com a campanha extra inaugurou a TV evangelizar canal 15 e pega bonito aí Mayara sim limpinho então deixa eu mandar um abraço Deus abençoe ao povo ali de Juiz de Fora vai lá Mayara obrigada é sabe eu tenho dois testemunhos tremendo para poder contar hoje por favor eu fui evangelizada por uma amiga minha Tiara que me falou do canal e eu consegui eu comecei a acompanhar e há oito meses atrás a minha irmã foi fazer um procedimento para poder tentar engravidar aos 30 anos de idade e ela descobriu um câncer no ovário durante esse procedimento entendi e aí ela foi diagnosticada com câncer começou a iniciar o tratamento de quimioterapia e durante o tratamento da quimioterapia ela teve uma neurisma da artéria a orça do coração misericórdia uma complicação sim e os médicos dizem que nada foi relacionado ao câncer foi uma fatalidade mesmo que aconteceu durante esse processo dela da quimioterapia mas Deus é tão misericordioso né padre que hoje eu venho dar o testemunho que a minha irmã ela está curada do câncer amém ela fez o tratamento todo da quimio ela fez a cirurgia e no dia da cirurgia dela que ela retirou todo o aparelho reprodutor no dia 7 de maio eu estava aqui no meu trabalho e eu fico bem do ladinho aqui do hospital onde que ela ia operar sim eu liguei no programa do senhor e o senhor estava justamente falando que se tivesse alguém que iria fazer uma cirurgia do câncer que era para colocar a mão sobre o local e eu coloquei a minha mão sobre o abdômen sim e o senhor pediu para tomar posse da cura sim e naquele momento eu sabia que era para minha irmã amém e eu coloquei a minha mão no meu abdômen e eu peguei e tomei posse daquela cura e eu fui para o hospital e ela fez a cirurgia a cirurgia foi um sucesso amém ela está curada do câncer ela está estabilizada dessa neurisma que ela teve da horta e ontem padre ela foi no médico e o médico falou com ela o oncologista que ela está bem que ela pode ter vida normal e está tudo bem eu fiz muitas novenas com o senhor de Nossa Senhora de Lourdes eu fiz novenas no Aura do Tio da Misericórdia da cura do câncer e eu só tenho que agradecer o senhor amém por tudo por tudo eu estou muito feliz e toque o sino da questão isso Mayara como é que é o nome da sua irmã é Natiele ela está escutando o senhor Natiele meu abraço carinhoso louvado seja Deus pela tua cura e continuaremos em oração viu por você Mayara pela sua irmã e por todos os seus familiares amém padre obrigada que Deus abençoe querida amém continuem acompanhando aí pela pela TV Evangelizar canal 15 filhos queridos meu abraço ao juiz de fora ao bispo Dom Gil Antônio Moreira a todos é arquidiocese então arquidiocese de juiz de fora filhos nós estamos em plena novena de Santa Mônica e Santa Agostinho você acredita no poder restaurador de Deus eu acredito e é isso que nós vamos pedir principalmente em relação o casal sabe por quê ó aguenta aí ô equipe aguenta aí ontem eu vou dizer pra você com uma não não vou reclamar tem gente muito pior mas eu conduzi a adoração e tá ali no YouTube gente se você sabe que algum casal eu tô soltando ali ó tá mostrando ali meu filho mostra ali meu filho dá um close aí rapaz eu tô mostrando aí pular anúncio que eu não ganho nada com isso aí não é a adoração do Santíssimo então tá ali você vai fazer adoração indica pra um casal indica pra uma família está no canal do YouTube a adoração que foi feita pelo casal eu vou pro intervalo eu volto já queridos filhos e filhas hoje aniversário da rádio Alvorada FM 105,9 São Pedro do Iguaçu e gostaria de lembrar você sabe amanhã eu estarei em Maringá povo de Maringá amanhã estarei no Parque Internacional de Exposições de Maringá e se você quiser estar no evento amanhã ainda hoje e tem que ser hoje ir diretamente na Rádio Coméia que você poderá ter convites hoje só na Rádio Coméia já falei da festa começa dia 23 preparação 23 de setembro São Pio depois da semana inteira segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado, festa domingo dia 28 dia 29 filhos queridos dia 10 de setembro em Camboriú comunidade de Vinoleiro amado povo de Deus eu quero trazer pessoas em oração pedir oração mas antes eu acredito muito ontem eu não sei quando que eu preguei logo muito breve nós vamos estar celebrando os catequistas de Jesus não é padre existe outro catequista sim o inimigo também tem seus catequistas e sinceramente Deus me colocou no coração ontem que ele dá catequese todos os dias às vezes na televisão da sua casa com uma doutrina perniciosa a família quem tem ouvidos ouça por isso eu acredito nas redes sociais acredito numa televisão católica num rádio católico e aí eu queria que você indicasse tem ali a adoração tem ali a adoração do santíssimo benção dos casais e quantos casais de repente estão precisando está lá no youtube que tal você indicar mandar compartilhar e às vezes um casal que está lá sei lá desarrumado separando brigando se degladiando desanimado chorando é só oração viu gente é a oração só não a oração é tudo então indica lá vamos ser proclamadores de coisas boas de cura inclusive ontem eu chamei todos os casais na frente fiz um momento de renúncia bom acompanhe e eu quero colocar em oração Osmarina Bueno Daiane Bueno a filha pediu lá de Pinhais também Rosângela Ribeiro Estival e Flávia Estival Solange Cordeiro que está internada a filha Kevin Cordeiro quero rezar pela nossa intercessora ministra Angelina que está lá eu moramos sendo cuidado pela filha tenho rezado por você quero rezar pela Célia Domingues eu digo pessoas que estão aqui e você está rezando por quem? pessoa doente ah padre não tem pra quem rezar não será? pela família nós temos né? então vamos mais do que nunca mais do que nunca Santa Mônica Santa Agostinho rogai por nós Santa Mônica Santa Agostinho levai-me a verdadeira conversão Santa Mônica Santa Agostinho levai-me a verdadeira conversão Santa Mônica Santa Agostinho levai-me a verdadeira conversão oh Santa Mônica que pela oração e pelas lágrimas alcançaste de Deus a conversão do vosso filho e do vosso marido olhai olhai para o meu coração amargurado e por esta pessoa que rezo agora que tanto sofrimento e de sabores causa a família diga lá eu quero colocar aquela filha de Deus com uma família de alcoolistas quero colocar outros que estão nas drogas e como não lembrar daquela mulher está aqui no meu ouvido o diabo não tem mãe mas o meu filho tem e eu não vou desistir aqui no meu coração a voz dessa mulher não para Santa Mônica em vossas orações se jutem as minhas para comover o bom Deus a fim de que ele Deus vive verdadeiro faça com que esta pessoa por quem rezo possa voltar ao bom caminho Santa Mônica Santo Agostinho rogai por nós Santa Mônica fazei com que o Pai do céu chame de volta para a casa paterna este filho pródigo dai-me alegria e serei para sempre agradecido oremos ó Deus consolador dos aflitos saúde dos que em vós esperam que aceitaste misericordiosamente as piedosas lágrimas da bem-aventurada mãe Mônica para a conversão do filho Agostinho e do marido Patrício concedei-nos pela vossa intercessão que choremos nossos pecados e encontremos as indulgências da vossa graça por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoai a água pela efusão do Espírito Santo abençoai a roupa dos enfermos abençoai os remédios ontem eu passava abençoando com o Santíssimo e eu quero rezar porque eu vi uma foto não sei de quem é talvez nunca mais verei mas de uma pessoa com a planta do pé cheio de feridas Senhor abençoai santificai cicatrizai aqueles que precisam de cicatrização no corpo mas também cicatrização das feridas do afeto do coração e da alma pelos méritos das santas chagas em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém eu me despeço com as imagens ali do da adoração que eu vou insistir que você passe com tantos problemas com tantas pessoas em crise no matrimônio tá aí ó ao teu alcance adoração com o Santíssimo evangelizar é preciso amém 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 amém